Oi pessoal, hi guys, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um olho rosa com cut crease Então vamos lá, gente, eu não preparei minha pele ainda porque eu vou começar pelo olho hoje Então vamos lá, eu vou escolher uma sombra bem rosa, eu tô usando essa paleta Copacabana da Louis Sanse Tem cores bem pigmentadas e eu tô atrás desse rosa bem aqui, super chamativo e lindo Então vamos lá Peraí, só um instante, gente, que a bagua queima a luz, a nariz Bora lá É, eu vou pegar aquele, já vou começar com aquele rosa Vou começar aplicando aquele rosa na pálpebra Ó, é por isso que eu não passei a base ainda porque eu sabia que ia fazer um sujeirão Mas olha como essa sombra é pigmentada E olha que eu só passei um pouquinho É definitivamente a sombra que eu mais gosto da paleta Vou esfumar a luz O bom de não passar a base ainda com essas cores escuras Com as cores escuras que eu tô usando É que eu posso corrigir aqui Se eu fizer algum erro, porque eu dei uma erradinha bem aqui Mas eu posso corrigir com... Com a base Agora vamos pra parte do cut crazy Agora eu vou pegar um pouquinho do corretivo Tô usando esse da NYX E vou colocar bem aqui no doce da minha mão Pra gente poder fazer o uso do produto Então bora lá Eu tô usando esse pincel mais firme E eu vou passar só no início Bem devagar Aqui fazendo o desenho Agora eu abro o olho E vocês viram que ele já fez a marcação? Então agora... Agora eu posso usar a outra sombra que eu escolhi Que é uma branca Então vamos lá Que eu vou pegar a sombra Agora eu vou usar essa sombra mais clarinha bem aqui Pra colocar em cima do nosso cut crazy Eu vou usar esse pincel aqui Que é também mais firme Ver se não tá sujo Então vamos... E vamos depositar em cima Pra conseguir selar O corretivo Agora a gente vai vir esfumando o rosa novamente Pra dar uma continuação No nosso cut crazy Senão fica feio, né gente? Então agora eu vou pegar o lápis Lembra que eu falei que eu tenho mais facilidade Em fazer o delineado Usando o lápis E eu vou fazer um delineado agora aqui Pra completar o nosso cut crazy Então vamos lá Anderás de intro Me waım Eu vou appearances On of the way E eu vou pegar E eu vou pegar o nome Ou tô E então von E eu vou Marcha Porque vai ser E eu vou pegar o processo E eu vou pegar oнь E eu vou fazer oスト contrario E eu vou pegar o próximo Au réudio E eu vou pegar os Rogers Eu vou pegar a sombra rosa e vou passar aqui embaixo no outro. Então vamos lá. Bom, eu já passei a base, já terminei o outro olho. E agora eu vou passar, só falta a boca e eu vou usar o gloss. Vou usar um gloss esse da Capricho, não tem nome, mas é um nude com rosinha. Combina bem com a nossa maquiagem. Prontinho, gente. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje. Clique em gostei se vocês gostaram. Dê mais dicas de maquiagem que vocês gostem aqui nos comentários. Pra eu poder trazer mais maquiagens coloridas como essa no canal. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.